Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus e hoje com certeza o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Estaremos hoje falando sobre um coração novo, estaremos falando sobre um transplante de coração, um coração que Deus deseja que você tenha, Ele quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Estaremos nos baseando numa passagem muito tremenda em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25, 26 em diante. E eu convido você a estar comigo e também abrir teu coração, abrir teu entendimento. Quem sabe hoje teu coração precisa de ser mais quebrantado e hoje o Espírito Santo quer tratar do nosso coração. A gente trata tanta coisa, não é? Vamos no médico, cuidamos de tantas áreas da nossa saúde, cuidamos do nosso físico, cuidamos de tantas coisas, mas o nosso coração, ele é tão importante. Não somente o coração físico, mas o nosso espiritual, aquele coração que muitas vezes resiste a Deus. Então hoje fique comigo em Ezequiel, capítulo 36. Eu estou feliz hoje porque esse cenário tão lindo aqui é um oferecimento, este programa de TV também estamos juntos com a Faculdade Boas Novas, abrindo a Bíblia em parceria com a Faculdade Boas Novas. E hoje você pode ver tudo isso, faz parte dessa aliança que nós temos com essa instituição de ensino. E nós também estamos felizes de ter uma parceria com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Esse programa também é oferecimento da IADAM. E estamos felizes também hoje com a outra parceria com a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas também. Então nós estamos hoje aqui pela graça de Deus e por esses que nos apoiam e nos incentivam também. No final desse programa, você vai ver na tua tela aí o número de contato, você poderá ligar e dizer para nós aquilo que está no teu coração. Você pode ligar já agora, não só no final do programa, porque no final é que nós vamos orar com você. Porque nós cremos aqui neste ministério que Deus ouve as nossas orações, mas não somente ouve, Deus responde. Ele está atento aquilo que você está falando, aquilo que você está suplicando e clamando a Ele. Então no final desse programa, nós vamos nos juntar em oração intercessória pela tua vida. Então desde já, desde agora, você pode já anotar aí na tua tela esse número de contato e você poderá então já ligar e falar conosco, falar com nossos atendentes que trarão para cá, para o estúdio, o teu pedido para nós orarmos, tá bom? Nós estamos hoje aqui com você, nesse momento ao vivo, pela Boas Novas Manaus. E nós cremos também que Deus vai falar com muitas pessoas hoje, não só no estado do Amazonas, mas amigos que estão pelo Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, todo o nosso Brasil. O Senhor quer te abençoar com a palavra dele hoje, tá bom? Então fique aí que o Senhor vai falar ao teu coração. Nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouco mais com você, a minha Bíblia já está aberta em Ezequiel capítulo 36. Convido você também a abrir tua Bíblia comigo hoje, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você. Quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.